Fala, pessoal! Boa noite, manos! Como é que vocês estão? Mais um vídeozera aqui no canal com as novidades do iFootball, né, galera? Lembrando que todo domingo, às 18h, temos aí o nosso apanhado aí para as novidades, tanto do domingo, né, as box, eventos, e também para a semana. Então, deixe seu like e se inscreva aí no canal. É um prazer ter você com a gente todos os dias, tá, mano? Tem vídeos aqui, galera, 8h da manhã, meio-dia e às 18h. O vídeo que você puder passar pra dar uma oral tá indo pro trampo, tá no busão, tá no carro de carona, obviamente, mano. Poder dar uma chegada e ficar por dentro do iFootball aí. Deixar o like de vocês e se inscrever. Vocês vão ajudar demais aí com o crescimento do canal. Muito obrigado aí a todos vocês que sempre são fenomenais comigo, tá? Vamos lá, então, aí, algumas novidades pra semana aí chegando. Atualização, novos contratos selecionados, os clubes voltando, Champions League da Asa. Mano, vamos lá, vou mostrar pra vocês aí algumas coisitas. Tenho certeza que vocês vão gostar. E comenta aí qual é o jogador que você gostaria para estar chegando nessa semana. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Hyundai, muitos clubes mesmo que estão aí nessa Champions da Ásia e é uma possível atualização chegando aí dessa liga, tá? E os times que chegarão dessa liga aí, mano, quais seriam os novos times, tá? Os grupos tá dividido assim, mano, da Champions da Ásia 2024, ó. São esses clubes aí, os que não tiver, que eu mostrei pra vocês agora, os que vão estar chegando. Provavelmente esse Alfeirá, eu acho que não tenha, eu acho que esse Nassi Gachi, se eu não estiver enganado, também não tem no jogo. Esse aqui acho que tem, né? Não sei. Mas enfim, mano, alguns clubes aí, esse Mumbai City tem, esse Narva, pô, acho que não tem. O Alnassi vai chegar, né? O time do Cristiano Ronaldo, então é um time que muitas pessoas aí aguardam, muitas, pô, Cristiano, Mané, Brozovic, entre outros jogadores bem tops aí. O próprio time do Neymar também, que passou aqui em cima, o Al-Ilau, né? Também está nessa barca aí. Temos aqui o Silontz, o Kit, acho que tinha, ou voltou, não sei. O Shandong aqui ainda tá aqui. Enfim, mano, tem vários clubes aqui que serão atualizados também, ou a gente espera nessa semana, tá? Então, bom, mano, é o campeonato que eles têm o direito de imagem, tá? E não conseguir trazer atualizado nem esse campeonato aí, galera, aí tá complicado, tá, mano? Aí tá complicado mesmo. Os caras não conseguem trazer nem o campeonato que eles têm aí atualizado. Aí fica difícil até o Barãozeira aqui defender, tá? Ah, Barão, ligas que você citou, você acredita? Não, mano, não. Eu não acredito de um a um tipo, qualquer novo tipo de liga aí está chegando no game. Sinceramente, eu não acredito, tá? Vai ficar com essas daí mesmo e pode voltar aos contratos das ligas que perderam aí a licença, como também a Liga da Bélgica, tá? Chegar qualquer tipo de liga pra mim seria uma surpresa tremenda mesmo, tá, mano? Seria uma surpresa tremenda, tá? E com isso, se realmente se concretizar aí a atualização, mano, os passes de partidas aqui, tá? Vai se encerrar na quinta também, que são os passes de partida que você consegue até quatro jogadores grátis. Um de cinco estrelas, que seria o mais top, o de quatro estrelas, que seria o mais ou menos, e o, digamos que piorzinho, que é os de três estrelas, tá? Então, mano, ainda essa semana vai sair um vídeo completo, mas vou trazer alguns nomes pra vocês aqui que vocês podem esperar chegar nesses contratos, tá? Pra quem já sabe, já saiu aí os meios de temporada e o fim de temporada, tá? Ainda não saiu nenhum tipo de jogadores de início de temporada. Então, uma provável boxe, essa semana ainda vai sair pra vocês, fortes nomes que a Konami pode estar aproveitando, tá? Como o Benzema aí, que tá lá no time dos Emirados, lá fora lá, ao Hartirat, tá? O próprio João Cancelo, a Konami também pode estar aproveitando aí para trazer. O Mané, falei Sané, o Mané também tá no Alnace, vindo pro game agora. E não se esqueça do adulto Ney, tá? Que além de embaixador aí, obviamente, né? É um forte candidato para estar chegando também. Você acredita que será esses inícios, mano? Não é que eu não acredito. É que a Konami sempre deixou claro que vai sempre trazer cartas novas. A gente traz aqui uma base e uma especulação, tá? Inclusive, já tem um novo vídeo aqui no canal que eu já trouxe. Por quê? Em outubro de 22, foram jogadores de contrato de transferência. Eu vou deixar fixada pra vocês aqui a box, né? De novos contratos de transferência aqui pra vocês, aqui embaixo, tá? Porém, não quer dizer também que seja contrato de transferência. Pode ser um início de temporada aí que a Konami nos traga dessa vez, tá? Pode ser o início de temporada. Mano, ela quer ganhar isso aqui, tá? Infelizmente, ela quer ganhar isso aqui. Realmente, tá ficando complicado até mesmo defender, mano. Eu tento, eu me iludo, mas realmente tá ficando complicado até mesmo a gente defender, tá? Outra questão é o quê? A lojinha. Eu não vou... Eu vou começar a dar risada porque vocês já sabem o que vai acontecer, né? Lojinha por eFootball Points, mano. Isso mesmo, tá? A lojinha por eFootball Points, se a grande maioria sabe ou não, é uma lojinha que você consegue jogadores, querendo ou não, grátis, tá? E até mesmo uniformes. O último jogador que entrou foi o Barry, né? E agora nessa quinta vai sair três. Perpercasse, Perpercasse Pai e Jacopino. Jogadores épicos, tá? Épicos. Beleza? Vale alguma coisa? Talvez, acho que nem pra coleção. E a gente sonha e imagina que chegue jogadores do mesmo nível, né? Ou mesma raridade, vamos botar assim, né? Cartas épicas, tá, mano? Então, a gente tem aí várias cartas que pra mim agora não vai valer mais nada. Essas cartas épicas não valer mais nada no bom sentido assim de que, agora com as cartas com ímpeto, creio que ninguém iria numa box de 150, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Maicon nem conseguiu estrear no jogo ainda com a carta épica dele. Então, eu imagino que a Konami, ela deva começar a trazer agora as cartas épicas, tá? Na lojinha. Pode ser que venha o Ronaldinho pra fazer uma graça, pode ser que venha o Maicon aí, ou até mesmo o Gilberto Silva pra fazer uma graça, tá? Porém, né? Como é Konami, você pode esperar essa daqui, ó. Por se tratar de Konami, tá? Parque Jinsung, Sono e Cubo, cartas lendárias que essa sim, né? Ninguém nem usa mais, né? Tem alguns jogadores que se salam, mas vamos ser sinceros. Esses três aí, mano, ou é só pra coleção, pra você ter um Parque Jinsung, montar o time do Manchester United e encaixar o Parque Jinsung, ou é pra você fazer GP e preparadores de treinamento. Porque, vamos ser sinceros, sinceros, galera, não dá, mano. Essas cartas a mais aí, não dá. A Konami, ela tem que ser muito, muito sacana com a nossa cara mesmo para fazer um negócio desse aí e trazer mais jogadores lendários que ninguém vai estar usando. Vale lembrar que já tem aqui na lojinha alguns jogadores que é usável. O Albert Ferri, né? O Ruikin, guardado devido às proporções, também é bem usável. Mas na quinta-feira, chega novos jogadores aí, mano. Assim, a gente sonha, mas a Konami, ela sempre prega uma peça. Pode trazer um só de vez de novo, botar o sono, como ela fez nessa última, né? Galera, é tosser, tá? Não tem jeito. É tosser, a gente sempre traz aqui pra vocês, imaginando o melhor para o jogo. Imaginando o melhor pra você, imaginando o melhor pra mim. Mas na cabeça da Konami, o melhor é colocar o cubo. Não tem o que dizer pra vocês aí, né? Na cabeça dela, o melhor é o cubo. Você quer que eu faça o quê, né? Quem vai de encontra o que a mamãe Konami diz, galera? Se pra ela, o cubo é o melhor. E aqui, mano, essa semana, essa semana não é hoje, né? 11 da noite, chega aí os jogadores em destaque. Isso aqui é o arquivo chamado OBB, que é descompactado já com todos os jogadores da semana, né? Então, chegou os POTW, os POTW aí da Champions, jogadores do Japão. E vai chegar aqui os guardiães aí da Itália com o Showtimes. E aqui os meio-campistas com os épicos aí, né? A grande maioria que já acompanha o canal a semana toda já tá por dentro. Tá separado aqui as três imagenzinhas aí do Sidorff, do Zé Roberto e do Cambiaço. Uma box que eu, particularmente, não vou mentir. Queria jogador? Eu queria, não vou estar mentindo, né? Mas não sei se eu vou em busca, tá? Por outro lado, chega aqui esses três jogadores como o Showtimes, de Lorenzo, de Marco e o Mangana. Além dos jogadores que vem destaque acompanhando eles, né? Que a gente já conversou com vocês durante a semana toda. Pra mim vai ser um brabo o Tio Amene e o Rafa Silva também vai ser um jogador muito brabo chegando nessas boxes aí. Beleza, galera? Então, essa semana marcou aí o fim, né? Se eu não estiver enganado, hoje, nesse domingo, vai marcar o fim do último giro grátis aqui, tá? Se eu não estiver enganado, essa semana, nessa box agora, marca o último giro grátis. Até então, não teremos mais giro grátis. Mas, se tratando de Konami, como eu falei, pode chegar uma nova campanha aí para dar uma moralzinha. Pode chegar jogadores grátis nessa nova campanha? Jogadores épicos grátis nessa nova campanha? Pode, galera. Pode chegar uma nova campanha onde a Konami disponibiliza jogadores épicos e igual disponibilizou muitos aí durante alguns meses atrás aí. Del Piero, né? Você ia girando, pegava o login. Enfim, pode chegar um novo giro aí porque, na minha opinião, não vale mais nada com a chegada dessas cartas aqui. Não vale, não tem sentido o cara girar numa box com jogadores épicos normais tendo que já existe esses épicos com ímpeto, tá? Eu também já falei com vocês. A Konami, ela vai passando e vai amassando as cartas que ela traz. Era lendário, não durou nenhuma semana, chegou os épicos. Os épicos já chegou big time, amassando. Agora, os big time já chegou os épicos com ímpeto. Então, dá uma bagunça muito doida. Tá pensando só em lucrar. E acaba bagunçando aí as ordens das cartas. Mas tem cartas épicas normais muito top, Barão? Tem. O lance é, você vai gastar 15 mil moedas se você pode ter esse jogador como Samuel Eto'o aqui com ímpeto. Não faz sentido você querer gastar 15 mil moedas. A não ser que venha uma box com 50 jogadores. A não ser que venha uma box com 30 jogadores. A não ser que venha uma box com 100 jogadores, mas com, sei lá, 50 jogadores épicos. talvez teria algum sentido. Agora, uma box normal como vem tendo aí e você gastar nessa box, pra mim, não faz sentido, mano. É mais fácil esperar os jogadores virem com ímpeto que, querendo ou não, são cartas apeluda, tá? Então, hoje ainda deve chegar esse girinho grátis que eu vou estar tirando aqui o Eto'o agora na box de mais tarde com o Cambiaço. Poxa, eu nunca tiro ninguém. Com o Cambiaço. Zé Roberto, tá? De novo jogador aí que os palmeirenses deve ir em busca com o Seedorf também, muito bom jogador aí, para hoje à noite, tá? Showtime's com ímpeto também vai estar chegando, tá? Galera, essa semana eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês aí dos contratos selecionados. Se inscreva no canal, ativa o sino pra você não perder nada. Vamos estar em live no canal Barão das Live até às 11 da noite. Se você puder colar lá, vai ajudar e incentivar muito mesmo o nosso trampo. É uma resenha bem legal, mano. Vocês vão gostar muito da nossa resenha lá, então. Cola lá com o Barãozera e se inscreva no canal também de lives. Muito obrigado a todos que colou até aqui com o Barãozera e é nóis. Aquele abraço, mano. Semana tem muita informação, hein? Semana de atualização. Chega junto, ativa o sino pra você não perder nada. Fui, galera! Fui, galera!